O presente pode influenciar o futuro. É inegável que o presente tenha um impacto significativo no futuro. Nossas ações e decisões no presente podem moldar o curso de nossas vidas e influenciar as possibilidades e oportunidades que teremos no futuro. Por exemplo, escolhas de carreira, investimentos financeiros, estilos de vida saudáveis e relacionamentos interpessoais, todos têm um impacto no futuro. Se decidirmos investir em nossas habilidades e educação hoje, podemos ter mais oportunidades profissionais no futuro. Se decidirmos levar uma vida saudável, podemos ter uma vida mais longa e saudável no futuro. Além disso, o presente também pode influenciar o futuro em nível coletivo. As políticas e decisões tomadas por governos e empresas hoje podem ter um impacto significativo no futuro da sociedade e do meio ambiente. Por exemplo, ações para combater a mudança climática hoje podem ter um impacto positivo na qualidade do ar e da água e na preservação da biodiversidade no futuro. Por outro lado, a falta de ação pode levar a consequências graves e irreparáveis no futuro. Em resumo, o presente pode ter um impacto significativo e duradouro no futuro. É importante ser consciente disso e tomar decisões cuidadosas e responsáveis hoje, a fim de moldar um futuro melhor para nós mesmos e para o mundo em geral.